Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, hoje eu estou com um notebook da marca Positivo para executar uma manutenção que eu nunca mostrei a vocês aqui no canal, então eu achei interessante fazer. Esse notebook aqui está atrasando a hora e necessita trocar a famosa pilha da Bios. Então, se seu notebook está atrasando a hora também, pode ser esse o problema. E está aqui a solução, a compra e a colocação de uma nova pilha. Bom pessoal, então em média uma manutenção como essa, né? Se você for fazer, você só vai gastar com uma pilha, que custa R$4, tá bom? Se você for mandar alguém fazer, vai depender muito da complexidade da abertura da sua máquina. Então, se seu notebook for fácil de abrir, vai ser barato. Se seu notebook for difícil de abrir, vai ser caro. Então, em média, eu digo que você gasta numa manutenção como essa daqui, entre R$60 a R$120. Então, depende muito. Bom, então o aparelho está aqui na bancada, né? Esse processo, ele é universal, serve para qualquer notebook. Lembrando de retirar primeiramente a bateria. Se ela for externa, você já tira. Se ela for interna, depois que desmontar a carcaça, você vai desconectá-la, tá certo? A bateria do computador mesmo. Então, para abrir a carcaça, você só vai retirar todos os parafusos inferiores. E depois você vai passar uma espécie de cartão ou algo assim para destacar, certo? Pronto, agora que eu retirei todos os parafusos, ó. Eu vou com essa palhita aqui e, ó, vou soltando todas as travas. Vocês vão sentir que a máquina já vai se abrindo. Pronto. Agora, eu vou soltar a bateria do computador. Pronto, pessoal. Preciso eu tirar esse item aqui e a pilha está aqui. Vou tirar aqui esse plásticozinho. Pronto. E saiu a pilha velha. Aquela proteção plástica. Ficou bem colada. Se não tivesse ficado bem colada, eu deveria colocar alguma coisa aqui agora. Posso substituir essa pasta térmica aqui. Já apliquei a pasta. É só um pouco mesmo. Pronto. Agora eu vou reposicionar esse item aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar a bateria do aparelho. Pronto. Certo. Colocamos. Agora a gente vai fechar o aparelho. Só travar tudo do novo Pronto Agora a gente vai colocar os parafusos Iens Pronto Colocamos todos os parafusos de volta Então é isso Agora a gente vai ligar o aparelho E configurar a BIOS E a gente vai colocar os parafusos de volta